Morreu, cara da dor. É, meu filho, o capo aqui é seguro. E aí, galera, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para jogar um X1 dos Criança, beleza? Só que dessa vez eu quero jogar de MP40, tá ok? Ah, pessoal, esse amarelo na mesa aqui é da maquiagem que eu passo no dedo, hein? Beleza? Não é sujeira, não. Bora lá. Personalizada. Cargação no mapa colgatório. Sala... Será que isso aqui é X1? É X1 dos Criança. Começou aqui, pessoal. Começou a sala. E por um tempo que pareça, eu estou no rank. Porque foi o aloque. O dedo está jogando. Modo noite, moleque. Desta vez, eu vim de toque. Vamos estar caindo. Ale, Brasília. 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 Então, de dois a um, aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Bora. Como é isso, galera? Música 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 Pronto, deixa eu ver se tem aqui Bora, X1 Pra mim, filhão Bate esse facão aí Aí, garoto Bate esse facão aí 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 Não entendeu por mim nada Bate esse facão aí Está de boa Bate Bate esse facão aí Bate esse facão aí É, meu filho Qualquer bote mata, né Bate esse facão aí Bate esse facão aí Eu tenho um pentidor, né Bate esse facão aí Bate esse facão aí Bate esse facão aí É, galera Não é só de doze Que o pai joga, não Já foi quatro Pra conta Já foi quatro Eu tô tremendo Eu vou morrer E começou a tremendo E começou a tremendo E começou a tremendo Ai, ela tem De mama E começou a tremendo Tô me atirando Filha, mãe de mal Calma E aí Tô me atirando Ali, a tremendo Tô me atirando Já vi que ele está de 12 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 Já vi que ele está de 12